Não quero ir por atalhos Quero seguir o caminho que Tu preparaste pra mim, Senhor Quero agradar o Teu coração Te obedecer é sempre o melhor Não quero ter Tuas bênçãos, Senhor Antes passar pela cruz Eu vou passar pela cruz Me quebrantar Passar pela cruz Me arrepender Vou passar pela cruz Que ainda está manchada de sangue Foi naquela cruz que Ele derramou o sangue Pela minha vida e pela Tua, meu querido Se derrame aos pés de Jesus Não quero ir por atalhos Quero seguir o caminho que Tu preparaste pra mim, Senhor Quero agradar o Teu coração Te obedecer é sempre o melhor Não quero ter Tuas bênçãos Sem antes passar pela cruz Eu vou passar pela cruz Me quebrantar Me quebrantar vou passar pela cruz Me arrepender Me arrepender vou passar pela cruz Que ainda está manchada de sangue Por tanto me amar Vou passar pela cruz E nela me ver Vou passar pela cruz E quero um altar Onde oferta sou eu Crucifico o meu Te agradeço Te agradeço a Jesus Fui comprado na cruz Gerado na cruz Redimido na cruz Restaurado na cruz Fui comprado na cruz Fui comprado na cruz Eu vou passar pela cruz Eu vou passar pela cruz E me quebrantar Vou passar pela cruz Me arrepender Vou passar pela cruz Que ainda está manchada de sangue Por tanto me amar Vou passar pela cruz Ela me ver Ela me ver Vou passar pela cruz Vou passar pela cruz Pelo altar Onde oferta sou eu Crucifico o meu Eu te agradeço a Jesus Pela cruz Eu te amo Eu te amo Eu te amo E af Нам